Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança, Jesus Cristo está voltando. Quero me apresentar, sou seu grande amigo e irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins. Um prazer imenso estar falando com você. Nosso objetivo é trazer a Palavra de Deus até você. Por isso, eu estou muito feliz. É o meu trabalho. É o meu trabalho levar a Palavra de Deus para que você cresça mais na graça, no conhecimento, receba muitas bênçãos de Deus. Esse é o meu objetivo, né? E também chega, né, gente? Chega de receber coisas que não vêm de Deus, né? O que eu estou falando? Estou falando assim, de... Às vezes você chega na sua casa e tal, liga seu rádiozinho e fica ouvindo aquelas músicas seculares, as músicas que não trazem bênçãos, não trazem nada para a sua casa, sabe? Então, acho que, ao meu ver, né? Cada um tem seu livre-arbítrio, sabe? Mas acho que isso só dá lixo, gente. Hoje o mundão só tem lixão aí para distribuir na casa do povo, das famílias brasileiras, tá? Então, por favor, pense um pouco em Deus. Olha, medite, gente. Imagina o que Deus faz por você todo dia. Todo dia o que Deus faz, a bênção que Deus traz para você todo dia. Então, esse é o nosso objetivo, é trazer a Palavra de Deus para você. Hoje nós estamos fazendo esse vídeo, né? Fazendo um videozinho aqui para também compartilhar com você, para você também que possa compartilhar com outras pessoas, né? Graças a Deus, né? Deus nos dá condição e nos dá capacidade. Não sou pastor, não sou teólogo, não sou preso, não sou nada, não sou servo do Senhor. E a minha missão é justamente essa, trazer a Palavra para você, né? E hoje nós estamos fazendo um vídeo, estou muito feliz, vamos fazer esse teste aí com esse vídeo, né? E explicar para você, para você viver bem, gente. Sabe, o mundo hoje está distorcido, tudo distorcido. Nada do que está acontecendo hoje no mundo agrada a Deus. Imagina o coração de Deus, como é que fica triste. Foi Deus que te criou, Deus criou a humanidade para ser feliz, para viver bem, viver ao lado dele, viver orando, viver em comunhão com Deus. Jesus Cristo veio, morreu naquela cruz lá, ele deu a sua vida por você e por mim, sabe? E a gente não agradece, nem pelo alimento que Deus nos dá, sabe? Pela chuva, pelo sol, pelo... Tem gente que não acredita em Deus, sabe? Se você não acredita em Deus, acredita pelo menos nas coisas que Deus criou. Ele mesmo fala isso na sua palavra. Acredite nas coisas que ele criou. Já é um bom começo para você, entendeu? Porque o Senhor vai te abençoar muito, gente. Deus, ele nos abençoa todo dia, ele nos dá muita coisa. Nós nunca não percebemos, sabe? Mas é Deus que cuida da gente. Nós somos a criação dele, somos a imagem e semelhança de Deus, de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, sabe? Deus, ele, no princípio, no início, ele falou, criamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sabe? Só tem eles, não tem deuses e outros ídolos, imagens, essas coisas não existem, não. Isso não pode fazer nada por ninguém, foi criado pelo homem, sabe? E Deus que nos criou, foi Deus que nos criou para nos dar a vida eterna, através do Seu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida naquela cruz por nós. Então, o que eu tenho para falar para você? Gente, o mundo hoje está podre, sabe? Está distorcido, está podre, nada está agradando a Deus, não. Nada, 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 sabe? É homem casando com homem, mulher com mulher, sabe? Negócio tudo distorcido, sabe? É carnaval, o povo vai tudo para a rua, quando chega na igreja está com a dozinha, já para, sabe? Poxa, pelo amor de Deus, gente, vamos servir a Deus. Chegou o momento, chegou o momento de nós servirmos a Deus, procurarmos os caminhos do Senhor. Só existe um, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que parar um pouquinho e meditar, não é só farra não, poxa. Sabe? Eu também já fui farreiro, já andei na farra também, mas chegou o momento que eu tive que parar, opa, sabe? Deus me cobrou, falou, vamos parar com isso aí. E hoje o mundo oferece isso, sabe? Só oferece coisas ruins. Às vezes você acha que você é feliz, entendeu? A hora que você está doentinho, está meio quebrado, meio para lá e para cá, você procura a Deus, né? Você sabe em quem procurar, entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Não perca, mesmo que você esteja feliz, mesmo que você esteja triste, procure ao Senhor. Deus está com as mãos estendidas para você. Jesus Cristo morreu naquela cruz, braços abertos, para te dar a vida eterna, sabia? Para te dar a vida eterna. Ele deu a sua vida ali para te dar a vida eterna. E você tem que, poxa, parar e pensar, entendeu? Ah, mas eu vou parar e vou pensar, mas eu quero ver Jesus. Não, faça isso, tá? Faça que nem Tomé, não. Vê para crer, não. Porque aqueles que têm fé, tem fé, né? Crer sem ver, são mais beneficiados do que, às vezes, a própria pessoa que está vendo a coisa. As coisas que você vê não é bom, sabe? Então, Jesus Cristo, Deus é Espírito, Jesus Cristo também é Espírito. É uma pessoa, mas é Espírito, entendeu? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus enviou os seus profetas alertando o povo e o povo foi caindo no que está acontecendo hoje. Nas violências, guerras, muitas mortes, sabe? E o mundo veio decaindo, 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 teve o dilúvio, aqueles negócios todos, né? Que você já conhece pela Bíblia. Aliás, se você não conhece, que bom, eu gostei. Gostei disso aí, porque você não conhece. Então, é o momento de você conhecer. Sabe como você vai conhecer? Você vai adquirir uma Bíblia, sabe? Adquirir uma Bíblia. O que eu estou falando aqui, não estou falando para pessoas que conhecem a Deus, não. Para crente, não. É para pessoas que não conhecem a Deus, sabe? O nosso objetivo é ganhar almas para Deus, gente. Muda de vida, sai dessa, senão você vai sofrer, poxa. Sabe? Ah, mas se eu for para a igreja, se eu for crente, eu não vou sofrer? Pode ser, vai sofrer, mas você vai ter Deus do teu lado, entendeu? Você tem Deus, você vence qualquer batalha. Qualquer batalha você vence se você tem Deus ao seu lado. Aí o que acontece? O mundo foi e foi e Jesus Cristo veio, anunciado pelos profetas, para salvar a humanidade. Jesus Cristo veio ao mundo, deu sua vida, fez milagres, pessoas do lado dele vendo os milagres que Jesus fazia. Mesmo assim, traíram, traíram a Jesus. É o que nós fazemos hoje. Você que está aí me ouvindo, que não segue a Jesus Cristo, não vai para os caminhos de Deus, você está traindo a Jesus. Porque ele deu sua vida por você. Mas você está fazendo o que por ele? Nada. Você não está ganhando nenhuma alma, você não está procurando nada, você não está nem procurando conhecer, você está na fala. Sabe? Não estou julgando você, não. Deus me livre para falar nisso. Não estou julgando. Eu estou só pedindo a você, implorando para você. Meu amado irmão, acabou, o mundo não tem mais nada não. Sabe? É só corrupção. Pestes, doenças, jogadas aí para o povo. Jogada isso aí, sabia? Jogada, pestes, doenças, fome, terremoto. Tudo sinal que Jesus falou, entendeu? Tudo sinal que Jesus falou que estaria próximo da vinda dele. Entendeu? O que Jesus veio? Jesus estava no céu, desceu do céu, morreu, deu sua vida, voltou para o Pai e ele falou, eu vou para o Pai. E se eu for, falou para os discípulos e para nós hoje também, essas palavras revertidas para nós hoje. E se eu for para o Pai, eu vou nos preparar lugar. E se eu preparar os lugares, voltarei para buscá-los. Então nós estamos aguardando, Jesus breve virá. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Porque tudo que está escrito em Mateus 24, em tantos livros do Apocalipse, está se cumprindo. Está tudo se cumprindo e Jesus está voltando. Jesus breve virá. Então o que acontece? Chegou o momento de você parar. Você que está vendo esse vídeo, você parar um pouco e meditar. Eu só quero que você faça isso. Pare um pouco na sua vida e medite. Principalmente você que quer chegar na balada, mas você está falando para me divertir mais. Não, isso não pode se divertir, gente. Mas se divirta com Deus, tá? Com Deus ao seu lado. Deus junto com você. Só que tem lugar que, lógico, o Senhor não vai, né? Não tem lugar que você vai que Deus não vai. Violência aumentando. Jovens morrendo cedo. Sabe? Jovens se entregando ao mundo do crime. Se entregando ao mundo do crime, gente. Olha o valor da vida da pessoa. Às vezes a gente vê tantas coisas na televisão, vê pessoas jogadas, sabe? Qualquer coisinha, celular, pelo celular matam. Olha o valor da vida que está tendo hoje. Olha a inversão de valores do mundo hoje. Como é que está? Está todo mundo perdido. Sabe? Todo mundo perdido. Se você não procurar buscar Deus, você está perdido. A inversão de valor. Morrer por causa de um celular. Crianças morrendo, sabe? O jovem estava com o celular. O outro jovem pediu o celular. Ele deu e o cara ainda tirou nele. Sabe? Essas coisas estão acontecendo. A violência no Rio de Janeiro teve intervenção agora. Sabe? O mundo está cada vez mais caótico. Está mais perdido, inclusive, no nosso querido Brasil. Uma terra tão boa, tão abençoada. Como todos dizem, é uma terra abençoada por Deus. Mas, infelizmente, está acontecendo isso. Por quê? Porque o mundo está perdido sem Deus. O povo não quer saber de Deus. A realidade é essa. O povo não quer saber de Deus. E nós chegamos ao momento de parar, né? Sairmos da igreja. Sabe? Parar de ficar pregando crente para crente. Sabe? Parar. O crente tem que arregaçar as mangas e ir à batalha. Ir à batalha. Ir salvar as vidas. Pregar o evangelho. E para as pessoas aceitarem, entendeu? Aceitarem o evangelho de Cristo Jesus. Porque não tem outro evangelho. É só o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe? Então, o que acontece? O mundo precisa de uma restauração. Ou seja, uma intervenção. Vou falar assim, né? O mundo precisa de uma intervenção. Mas uma intervenção de Deus. Deus intervir mesmo para consertar esse mundo perdido. As pessoas estão perdidas. Não é só no Brasil, não. É geral. Mas, como eu sou brasileiro, moro no Brasil, lógico, tem que falar do meu país. Os países aí fora, eles têm os seus pregadores bons. Sabe? Tem os seus pregadores que pregam a palavra de Deus. Tem gente que está pregando a palavra de Deus. Tem gente que está buscando as almas. Salvar as vidas. Para que Jesus possa salvá-las. Levando-as até Jesus. Esse é o nosso objetivo. Levar as almas para Jesus. O que acontece? Você não quer saber, gente. Você não quer saber do Evangelho. O que é cafona. Não quer saber de Deus. Sabe? Poxa, é muito triste. O coração de Deus realmente, eu creio, se entristece com isso. E o nosso objetivo aqui no nosso programa, Palavras de Esperança, é trazer um pouquinho do Evangelho para você. Mas um Evangelho que você possa entender. Um Evangelho que você possa entender. Não é com gritos, berros, nada disso. Sabe? É um... Quero falar para você, para você entender. Se você não entender, você entra em contato comigo. Meu telefone é 15 Sorocaba. 99718-9428. Por enquanto, eu acho que vou trocar de número. Mas, Palavras de Esperança, Jesus Cristo está voltando no Facebook e aqui no YouTube. E o nosso objetivo é trazer a palavra de Deus até você. Para que você possa aceitar. Jesus pegou os 70 discípulos e mandou evangelizar. Ide por todos e pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O que acontece? Saiu os 70 discípulos. Curas, milagres, prodígios. Até os demônios nos sujeitam. O Senhor, os discípulos falando para Ele. Entendeu? E Jesus enviou os 70 discípulos. E Ele nos envia hoje. Ele nos dá esse poder para que nós possamos ir mediante você e falar do amor de Deus para você. Para você sair desse mundão. Não é sair que você vai morrer. Nada disso não. É sair e esquecer o mundo. Deixa para lá. Mundão, deixa para lá. Vamos procurar as coisas de Deus. As coisas de Deus. Que é o importante para você salvar a sua vida. Para você salvar a vida da sua família. Para você ser abençoado. Para você abençoar a sua casa. Para você ir para a igreja. Vai para a igreja, gente. Vai para a igreja séria. Mas não é para a igreja que vai te dar carro, apartamento. Você não tinha uma empresa, agora tem três. Isso não é evangelho, não. Isso é venda de enganação, praticamente. Não é evangelho isso. Prosperidade. Deus te dá prosperidade, sim. Claro que Deus vai querer o teu bem. Você viva bem. Tenha suas condições financeiras. Tenha tudo. Deus te dá tudo. Entendeu? Agora, esse negócio de carro importado. Isso é venda de evangelhos. Não é evangelho. Não é evangelho. Se você ler a Bíblia, você vai ver que não é evangelho. Entendeu? Então, o que eu peço para você? Para você, meu amado, meu querido, minha querida, meu amado irmão. Sabe? Você que se preocupa com sua família. Você que se preocupa com seus filhos. Sabe? Com a sua casa. Você que é o pai de família. Deus fala em sua palavra. Primeiro, você cuida da sua família. Cuida da sua casa. Cuida da sua família. Depois, você vai para a igreja fazer o seu trabalho, a sua obra e servir a Deus. Mas, primeiro, você tem que cuidar da sua casa. Sua família tem que estar bem. Entendeu? Não é você sair e ir para a igreja e deixar sua casa naquela porcaria lá, sem ligar. Não, nada disso. Primeiro, cuida da sua casa. Cuida da sua família. Porque o objetivo de Deus é a família. E Satanás está justamente nisso. Querendo destruir a família. Com outras maneiras. Outros modos dele lá. Que também não me interessa. Mas, nós temos que vigiar. Temos que vigiar. Estar atentos à palavra de Deus. Então, meu amado irmão. Minha amada irmã. Tome consciência. Compre uma Bíblia. Se você não tiver dinheiro. Hoje em dia, está tão difícil para a gente achar dinheiro, né? Para ter as coisas. Se você não tem o dinheiro. Você peça para o irmão. Procure um pastor na igreja. Geralmente, tem igrejas que tem Bíblia até para fornecer para você. E você se intere na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Busque a Deus. Chegamos no fim dos tempos, gente. Não tem mais para onde ir, não. Sabe? É um conselho meu. Conselho do seu amigo, irmão em Cristo, Jesus. Lanterlins. Que eu estou preocupado com você. Sabe? Eu estou aqui no programa de rádio. Fazendo um programa de rádio. Falando para muitas pessoas. Mas, eu quero que você... Eu quero que você tenha essa consciência. Do que você fez na sua vida até hoje. O que você fez na sua vida? Para você. Foi bom? Foi ruim? O que você fez para Deus? Foi bom? Foi ruim? Você fez alguma coisa? Se você não fez, é hora de você parar e começar a fazer. Mas, primeiro, você vai ter que buscar a Deus. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Entregue a sua vida. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Como o Senhor e Salvador da sua vida. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Eu, particularmente, depois que eu aceitei Jesus, Eu comecei a viver. A viver mesmo. A viver minha vida mesmo. Entendeu? Uma vida com Deus. Que é diferente da minha vida antiga. Minha vida antiga era... Vamos? Vamos. Sabe? Vamos para um lugar ruim? Vamos. Sabe? E quando você aceita Jesus, você já não vai mais. Você para, pensa e medita. Entendeu? Jovem que gosta de fazer coisas erradas, te chama para fazer coisas erradas, não vai não. Deixa ele. Já fala com ele. Fala, rapaz, não é certo fazer isso não. Só assim que nós vamos consertar de pouco a pouco o mundo. Você vai, conversa com o jovem, o seu amigo, ou a jovem, não sei, né? Conversa com ele e fala, olha, não faça isso. Eu já falo logo, olha, Deus determinou para você, para você não fazer isso. Isso é errado. É coisa errada. O Espírito Santo, ele corrige você. Mas a pessoa tem que aceitar a Deus, aceitar Jesus Cristo, aceitar o Espírito Santo. Porque você vai começar a evitar essas pessoas. Não que você vai largar elas e não vai querer saber demais. Não, você tem que estar junto. Só que você vai se afastando e pouco a pouco vai explicando para a pessoa. A pessoa não vai aceitando, você sai fora, meu. Sai fora e vai servir a Deus. Entendeu? Deixa que Deus cuida dela. Entendeu? O nosso objetivo hoje é esse, de trazer uma palavra para você, para você tomar consciência de que nós estamos no fim dos tempos. As coisas estão tudo erradas. E Jesus Cristo está voltando para consertar o que está errado. E você vai ficar... Isso é só um teste. Nós estamos num teste aqui nesse mundo. Sabe? Estamos fazendo uma passagem de teste aqui. Mas o que acontece? Jesus está voltando para nos resgatar, para nos levar. Para reinar com Ele no céu. Vamos adorá-lo. Vamos glorificá-lo. A Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo no céu. É isso. O objetivo nosso de viver aqui é esse. É uma passagem. Nós não vamos ficar aqui. Nós vamos embora. Sabe? As pessoas crentes, as pessoas crentes, fiéis a Deus mesmo, só elas sabem para onde vão. De onde vieram e para onde vão. Então você tem que ter essa certeza no seu coração. Meu amigo, meu amado, minha amada, você que ainda não aceitou a Jesus Cristo. Passa por essa reflexão. Hoje é o dia. Hoje é o dia que Deus está te chamando. Aceita Jesus. Eu sou assim. Eu não tenho vergonha não. Quando eu fui para a igreja, eu não conhecia ninguém na cidade. Não conhecia ninguém na cidade. Mas Deus me incomodava. Então eu fui para a igreja. Cheguei lá na igreja, não sabia nem quem era ninguém. Coragem. Deus te dá coragem de você fazer isso. Não tem conhecido na igreja? Não tem problema. Vai. Você vai passar a conhecer todo mundo logo, logo. Você vai para a igreja. Aceita Jesus. É a única maneira de você salvar a sua vida desse mundo cruel. É a única maneira. Salve a sua vida. Se você for casado, salva a vida da sua família. Vá para a igreja, gente. Vá para a igreja. É o meu conselho. Conselho de amigo, de irmão. Vá para a igreja. Que nós estamos nos tempos do fim. Tá bom? Olha, quero pedir a Deus que abençoe você. Abençoe demais você e sua família. Você, principalmente, que não conhece a Jesus Cristo. A nossa ideia é isso. Pregar para pessoas que não conhecem a palavra. Tem mais vídeos aqui no YouTube? Assista nossos vídeos. Você vai ver. Tem palavras de bênçãos para você. A nossa página, palavras de esperança. Jesus Cristo está voltando. Temos no Facebook também um trabalho. Temos no YouTube. Somos aqui de Sorocaba. Queremos que Deus salve sua vida também. Você aceitando Jesus, de coração mesmo. Não é para chegar na igreja e aceitar Jesus. E lá se bater lá e depois não ir mais. Não. É para você frequentar a igreja. Servir a Deus. Servir a Deus. E Deus vai escrever o seu nome no livro da vida. Esse que é o mais importante. O mais importante é que Deus escreva o seu nome no livro da vida. E nessas palavras de hoje aqui no nosso programa. Que nós já estamos aqui já. Agora são 11 horas e 27 minutos. Dia 20, né? De fevereiro. E nós vamos deixar uma palavra, uma bênção para você. Nós sempre fazemos isso aí. Nós vamos ler para você. E eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Abra no livro dos Salmos. É uma palavra edificante para você também. Nos Salmos número 10. É. Sabe? E nós vamos juntos. Vamos juntos ler esta palavra aqui. Senhor. Salmo número 10. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba da sua própria cobiça e, em sua ganância, amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não busca Deus. Está vendo? Não há lugar para Deus no coração do ímpio. Em nenhum dos seus planos. Em nenhum dos planos dos ímpios, há lugar para Deus. Triste, né? Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as suas leis. Que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá. Nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições. Mentiras, ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Olha o ímpio, o que ele faz, hein? Fica à espreita perto dos povoados, em buscadas matos inocentes, procurando as escondidas das suas vítimas. Praticamente tudo que eu falei, né? Eu falei, mas nem estava conhecendo direito o Salmo 10, está vendo? Fica à espreita como um leão escondido. É os maus, né? Fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e arrasta-o para a sua rede. Igual peixe. Agachado fica de tocaia. Você já viu essa cena, né? As suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo. Deus me esqueceu. Escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor. Ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados. Deus nunca esquece. Porque o ímpio insulta a Deus. Olha que palavra, hein? Dizendo no seu íntimo. De nada me impedirás contas. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega a ti. Tu és o provedor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Tede contas da sua impiedade. Até que dela não mais se ache. Senhor é rei. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Deus atende o seu clamor. Com certeza. Defendes o órfão e o oprimido. Sim. A fim de que o homem, o homem, a fim de que o homem, o homem é pó. Tu és pó e ao pó voltarás. Diz a palavra de Deus. Já não cause terror. Então, tu és pó e já não cause terror. É o salmo número 10. Um salmo para reflexão. Para que a gente possa refletir. E das palavras, todas as palavras que eu falei, sabe? E você medite e venha conosco. Aceite a Jesus Cristo. Hoje, em nome de Jesus, antes que seja tarde. Porque o mundo está perdido. Não tem mais solução para o mundo. As palavras não tem solução. Tem, sim, solução para o mundo. O mundo precisa aceitar Jesus. Para essa solução vir. Aceitar é Jesus Cristo. E outras coisas também que o povo fala. Que não há solução para a morte, né? Mas há, sim. A solução para a morte também em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele deu sua vida. Morreu por nós. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. A palavra de Deus nos diz muito claro. Se Jesus venceu a morte. Ele nos dará vitória também para vencer a morte. E para estarmos com ele no céu, adorando, glorificando e adorando a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, assim em nome de Jesus, tá bom? Nosso objetivo é pregar a palavra de Deus para você. Tchau, tchau. Um grande abraço. Você ficou comigo no programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Vai ficar uma música aí. Vou deixar uma música de minha autoria para você. Onde nos fala que Jesus está voltando, tá bom? Tchau. Grande abraço. Até o próximo. Ao orar, sinto tua presença, ao levantar as minhas mãos. Sinto teu poder em mim. Tua presença é tão forte em minha vida, que eu não resisto, sinto teu poder em mim. A tua igreja, reina a tua palavra, palavra que salva, cura e liberta. Mesmo em dias difíceis, é o que nos consola, e o que nos anima, é saber da tua volta. Jesus, em breve voltará, e a igreja com ela subirá. Meu irmão, se prepare, Jesus Cristo voltará, e a palavra de Deus se cumprirá. Jesus, em breve voltará, Jesus Cristo voltará, e a palavra de Deus se cumprirá. Jesus Cristo voltará, e a palavra de Deus se cumprirá. Em respira, e a palavra de Deus se cumprirá. Em respira e em verdade, Jesus Cristo, tu és digno de louvor. Por toda minha vida, vou te adorar, tu és o nosso Deus, és a plenitude do amor. Foi na cruz, que provaste toda dor. Foi na cruz, que provaste todo amor. Ressuscitaste, e um dia voltará, é a promessa, é a palavra, e te anunciar. Que Jesus, em breve voltará, e a igreja com ela subirá. Meu irmão, se prepare, Jesus Cristo voltará. Meu irmão, se prepare, Jesus Cristo voltará, e a palavra de Deus se cumprirá. Porque Jesus, em breve voltará, e a igreja com ele subirá. Meu irmão, esteja preparado, porque Jesus Cristo voltará. É a palavra de Deus, que se cumprirá. É a palavra de Deus, que se cumprirá. Se cumprirá. Jesus, em breve voltará. Esteja preparado.